Gente, Viena é uma cidade lindíssima, toda feita com aqueles prédios imponentes, linda de morrer. Pena que a gente não teve muito tempo para passear em Viena, porque a gente veio ou foi para um casamento, então tinha um objetivo em Viena. E ficamos ali só quatro dias e só fomos passear no centro de Viena um dia, uma tarde. Aproveitamos, para o meu marido foi legal, porque foi a primeira vez que ele esteve em Viena, e depois disso a gente foi para Salzburgo. Viena um dia. Salzburgo é conhecido principalmente por duas coisas. Por ter sido o lugar onde nasceu Mozart, o grande compositor, e também por ter sido o lugar onde várias cenas, onde toda a história do filme A Noviça Rebelde foi gravada. E a gente teve oportunidade de conhecer algumas dessas cenas, embora existissem tours específicos, para se você quiser conhecer todas as cenas, onde foram gravadas todas, tem visitando cada casa, cada lugar, mas a gente só foi ver um lago. Então tem uma cena onde a Noviça Rebelde, a Maria, ela está num barquinho e ela vira o barquinho com as crianças e a gente foi nesse lago. É muito lindo lá, e como filme, eu acho que todo mundo já viu, quem não viu deveria ver, é um filme dos anos 50, 60, mas é lindo demais, e é o filme de onde surgiu aquela música. Dó, é na, é quem anda para trás. Eu não sei a letra, nem em português, nem em inglês, mas é lindo, lindo, lindo. Chegando em Salzburg, nós fomos logo fazer um passeio pelo rio Salzbar, que é o principal rio da cidade. Eu adoro passear em água, em rio, em mar, então vamos fazer esse passeio. Mas o interessante é que a gente foi num ônibus anfíbio, que é um ônibus que passeia pela cidade, mas em determinado momento eles colocam uns aparadores do lado, dos dois lados do ônibus, para fazer o ônibus flutuar. Então foi interessantíssimo. Tchau! 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 E esse aqui é o lago em que a freira Maria e as crianças naufragam no filme A Noviça Rebelde. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E UM JANTAR E DEPOIS DO JANTAR UMA ORQUESTRA DE VIOLINOS PRA TOCAR AS MAIS FAMOSAS PEÇAS DE MOZART DO GRANDE COMPOSITOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto